Música Ei, basta essa música que o recado é importante demais, ouviu. Eu quero dizer pra vocês que dia 14 agora de abril, lá na cidade de Campina Grande do Sul, vai ter Velocross com os melhores pilotos de Velocross do Brasil, ouviu. Então faz o seguinte, leva tua família, as crianças pra pular na piscina, toda a família pra pescar, é Pesca e Pague, pra você se divertir e assistir os melhores pilotos de Velocross do Sul do Brasil. Então atenção, atenção, não pode ficar fora dessa, é dia 14 agora, dia 14 de abril, a partir das 8 da manhã, lá no Pesca e Pague Cruzeta. Você vai ficar fora dessa? Ou não? Claro que não, você não pode perder, então vamos lá, dia 14, Não esqueça, Velocross em Campina Grande do Sul, viu? Música 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 Obrigado.